Nerdizada, se prepara porque hoje eu vim trazer pra vocês os principais vazamentos do mundo nerd, e é claro, vazamentos incríveis. Primeiro, vamos falar da série Falcão e Soldado Invernal. Temos fotos do set de filmagens mostrando um Capitão América meio estranho, vamos dizer assim. Você por acaso reconhece esse cara? Sabe o que significa sua participação na série? Se você não sabe, relaxa, fica até o final desse vídeo porque eu vou te explicar tudo. Agora eu quero ver tudo. É isso aí, tem que fazer igual o Tange, tem que querer ver tudo, é isso aí. Ah, também temos a descrição vazada do filme da Viúva Negra. Ah, e se por acaso essa descrição viesse confirmar, teremos acesso a toda a trama do filme da Agente Secreta Natasha Romanoff. Ah, e como eu disse ainda há pouco, é melhor você ficar até o final desse vídeo porque nessa descrição a gente também tem a participação especial do Tony Stark. É, eu sei, você já tá empolgado pro vídeo de hoje, né? Então bora fazer o seguinte, vamos pro vídeo. Mas antes é claro, você nerd de carteirinha aqui do Nerd Clube Brasil, já até sabe o que fazer, né? Deixa o seu like, você que é novo por aqui, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações porque a gente tem vídeo todo dia aqui no canal. Ah, e não se esquece também de seguir a gente lá no nosso novo Instagram, o arroba Nerd Clube Brasil, pra trocar uma ideia comigo e é claro, ficar por dentro das notícias nerds. Recentemente vazou essa arte conceitual aonde vemos o Doutor Estrânio se encontrando com o Tribunal Vivo, e se por acaso você não sabe quem é o Tribunal Vivo, ah, eu não sei nem o que você tá fazendo aqui, meu querido nerd, mas beleza, eu vou explicar novamente quem é o Tribunal Vivo, vamos lá. Bom, basicamente ele é um dos seres cósmicos mais poderosos do universo Marvel, isso senão o mais poderoso do universo, tendo nas suas mãos o multiverso e capaz de encontrar e julgar qualquer pessoa do infinito e além. Ao infinito e além! E bom, pelo que parece, essa arte conceitual que vocês acabaram de ver era na verdade pra ser Vingadores Guerra Infinita. Mas como os diretores optaram por não introduzirem nesse filme diretamente o Tribunal Vivo, acabou que esse ser cósmico super poderoso acabou ficando de fora de Vingadores Guerra Infinita. Afinal, como a gente sabe, naquele filme a gente tinha muita coisa pra ver do Thanos. Agora falando do Titã Louco, um dos rumores de Vingadores Ultimato era que o vilão fosse colocado numa espécie de transastral... Mano, agora eu tô me perguntando, como deve ser uma transastral do Thanos? Eu vou gostar. Eu vou gostar demais. Um dos rumores de Vingadores Ultimato era que o vilão fosse colocado numa espécie de transastral feito pelo Doutor Estrânio e nessa viagem super louca, o Thanos se encontraria com o Tribunal Vivo e iria ser julgado culpado por desequilibrar o universo. E tá aí uma coisa bem interessante que, pô, eu gostaria de ter visto no filme, né? Imagina só, o Thanos estava tão afim de ir atrás do equilíbrio do universo, mas na verdade foi ele que acabou desequilibrando tudo. Aí é claro que vou logo aproveitar essa deixa aqui e alimentar mais a esperança de vocês de ver o Tribunal Vivo. Sim, acredite se quiser, mas existe a esperança de a gente ver esse super ser cósmico aparecendo no Sam. Afinal, lá no filme do Doutor Estrânio, a gente vê que o morro faz uma espécie de referência ao Tribunal Vivo. Ele diz que aquele chicote, ou na verdade aquele bastão, era do Tribunal Vivo. Basicamente isso, é uma cena bem legal e que faz sim referência direta ao ser cósmico do Tribunal Vivo. Então, nerdizada, é possível sim a gente ver o Tribunal Vivo aparecendo no CM e essas chances aumentam mais ainda agora no filme dos Eternos. Afinal, a gente sabe que a gente vai ter a presença de outros seres cósmicos, como por exemplo, e celestiais. Então, eu acho que dá pra encaixar aí um Tribunal Vivo. O que vocês acham? Beleza, rapaziada, vamos falar agora das novas notícias da série Falcão e Soldado Invernal lá do Disney+. Bom, galera, a principal novidade que pode determinar e revelar pra gente o que vai acontecer de fato nessa série é a presença desse cara que vocês estão vendo aí nessa foto. Sim, eu sei, esse cara até que parece um pouquinho com o Capitão América. Na verdade, bom, ele até que parece bastante com o Capitão. O que eu tô vendo aqui é a cara da América. Se a gente reparar, como eu mesmo disse, ele parece o Capitão, ele tem as roupas do Capitão América, só que ele não é o Capitão América. Olha só pra cara desse indivíduo, ele não é o Steve Rogers. Caso você não lembre, a gente já falou desse personagem aqui no canal, mas dessa vez eu vou desculpar, né? Até porque faz muito tempo que a gente falou dele. Mas enfim, vamos lá então. O nome desse personagem é Agente Americano. E essas fotos do set de filmagens da série Falcão e Soldado Invernal revelam bastante coisa pra gente. Revelam muita coisa mesmo. A primeira coisa que ela revela pra gente é que esse cara é sim o atual Capitão América. E isso revela que o governo não aceitou de maneira nenhuma o Sam Wilson como o novo Capitão. Praticamente a gente já sabia que isso ia acontecer, afinal isso faz parte da trama da série. O governo não aceitando que o Sam seja o novo símbolo do herói americano. Inclusive se fala que teremos muito sobre isso na série, até mesmo um racismo do governo e etc. Algo, pô, bem pesado mesmo. Enfim, a segunda coisa que foi revelada com essa foto é que o pedido do Steve Rogers não foi atendido pelo governo. E eles decidiram agir por si próprios e escolherem o substituto pro Capitão original. E agora a terceira coisa é que a presença desse personagem é de suma importância. Vocês devem saber que a trama principal da série é a do governo não aceitando o novo Capitão e do Barão Zemo tentando tomar o controle do Estado pra ele. E esse agente americano estando presente na série pode significar que o personagem ou seja um agente filtrado ou talvez que ele não saiba nada dos planos do Zemo. Nos quadrinhos, o agente americano já até lutou com o próprio Steve Rogers dizendo que ele não tinha os ideais americanos para ser o Capitão América. E meu Deus do céu, o que esse cara tem na mente? Pega favor, fazer um teste. Coloca o minhoni na frente desse agente americano e vê se ele levanta. Acho que não! Aí um ponto interessante também é que o nome verdadeiro desse agente americano é John Walker e ele possui uma espécie de poderes sobre-humanos. Na verdade, ele também recebeu o soro do super soldado e tem habilidades semelhantes à do Steve. Outro fato importante de ressaltar aqui é que o agente secreto tá segurando o escudo original do Capitão América que ele mesmo tinha dado pro Sam. Mais uma vez significando que o governo interferiu duramente nas decisões de Steve Rogers de passar o manto do Capitão para o Sam. Mas como eu tava dizendo pra vocês lá no comecinho do vídeo, essa foto por si só já deu praticamente toda a trama já criada. Que no caso seria o Zemo conspirando contra o governo e tentando tomar o controle, Sam e Buck sem credibilidade com o governo, mas provavelmente sabendo que Zemo está por trás de tudo, e esse agente secreto como um vilão trabalhando junto com o Zemo, ou talvez uma pessoa que não saiba nada dos planos do vilão. É, eu sei rapaziada, é tudo muito confuso, mas sinceramente, eu sei que você já tá hypado assim como eu, e eu não faço a hora dessa série começar. Mas ok né, agora vamos partir pro momento que tava todo mundo esperando, a descrição do filme da Viúva Negra. Pra começar, o vilão principal do filme, o treinador, não é lembrado como tal durante o filme. Somente lá no final do filme ele tem o grande prestígio que merece, inclusive sendo chamado de treinador ou bárbaro. Tony Stark está sim presente no filme para ajudar Natasha Romanoff a fugir do General Horse. Só que, fica calma aí meu querido nerd. Eu sou calma. Robert Downey Jr. não gravou nenhuma cena pra esse filme. A cena que vai aparecer no filme da Viúva Negra é na verdade uma cena deletada do filme Capitão América Guerra Civil. E agora eu vou falar uma coisa que sinceramente não agradou muitas pessoas não, viu? O vazamento diz que o Guardião Vermelho não vai ser tão importante no filme e que ele será apenas um elemento cômico. O que é algo bem diferente do que a gente vê nos quadrinhos. E beleza né, eu tinha até aceitado o fato dele aparecer um pouquinho fora de forma e tal, afinal no UCM a gente percebe que ele tá aposentado e tal. Ok, até aí tudo bem. Só que transformar esse personagem em apenas um anível cômico, não sei, não desce, tá ligado? Pra mim, pô Marvel vacilou, viu? Eu particularmente ainda acho que esse personagem vai ser um personagem muito engraçado pra esse filme. Vai ser um personagem que possivelmente a gente vai se apegar a ele e na hora que ele for morrer a gente ainda vai sentir bastante, viu? Eu tenho certeza. Vai ser aquele tipo de personagem que pô, a gente se apegou durante o filme e depois a gente vê ele morrendo. fazendo aquele sacrifício, né, que é de lei nos filmes da Marvel e... É, vai ser assim. A gente sabe que vai ser assim. E já que eu tava falando da morte desse personagem, tá aí outra coisa que eu espero que realmente não se cumpra de verdade. Afinal, bem já no final dessa descrição, tá falando que a gente vai ter a morte dele e que, bom, é exatamente isso que eu acabei de dizer aqui pra vocês. Vai ser aquela morte sacrifício e tal, enfim. É aquele negócio que a gente já tá careca de ver nos filmes da Marvel, né? É horrível essa história. Mas ok, né, deixando agora isso aqui um pouquinho de lado, a gente tem agora o Gran Finale. O momento na qual a descrição fala das duas cenas pós-créditos do filme da Viúva Negra. Na primeira cena pós-crédito, vemos o Deus Gavião junto com seus filhos num cemitério vendo o túmulo de Natasha Romanoff. Nessa cena, vemos o Gavi God dedicando algumas palavras para ela e a cena termina com o feed preto. Tá, mas agora presta atenção, presta atenção de verdade nessa segunda cena pós-crédito porque ela é realmente muito importante pro futuro do Sam e eu tenho certeza que vai aumentar muito seu hype, se diga só. Na segunda e última cena pós-crédito, veríamos o treinador, Helena Belova e General Horse numa sala. O General Horse mostraria um envelope escrito Iniciativa Thunderbolts e diria a seguinte frase, abre aspas, No mundo sem vigadores, as pessoas precisam de gente como vocês. Fecha aspas. E aí então, a cena terminaria? Bom, na minha opinião, rapaziada, a gente não pode descartar, tipo, não pode descartar mesmo a possibilidade dessa descrição realmente ser verdadeira. Até porque tudo que tá nessa descrição condiz com o que vimos nos trailers do filme da Viúva Negra. Ah, e sobre os Thunderbolts, é muito possível sim que essa organização realmente venha aparecer no futuro do Sam. E assim como o filme da Viúva Negra, a série do Falcão e o Soldado Invernal são ótimas opções para introduzir esses caras. Ah, e eu já tava quase até esquecendo, a gente também tem uma pequena teoria de como o Red Hulk pode vir aparecer dentro do Sam. Eu achei essa teoria bem interessante e foi por isso que eu resolvi trazer ela aqui pra vocês, então se liga só. Vimos no trailer da Viúva Negra aquele objeto que ninguém sabe o que é. Bom, vamos fingir então que é uma espécie de soro que aumenta as habilidades e capacidades do ser humano. Vamos considerar também aquelas primeiras imagens vazadas do filme da Viúva Negra, na qual mostrava o General Ross bastante velho e doente. Então seria mais ou menos assim? O General Ross usaria o soro para aumentar sua saúde, porém acabaria usando uma quantidade exagerada e assim se tornaria o Red Hulk, ou o Hulk Vermelho como vocês preferirem. Devemos lembrar que foi exatamente desse jeito que o Bruce Banner acabou criando acidentalmente o Hulk, tentando replicar o soro do super soldado do Steve Rogers. Mais infigurizada, eu gostei bastante dessa descrição vazada, eu espero sim que muitas coisas que apareçam nela se tornem realidade, mas é claro que eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. O que vocês acham dessa descrição vazada do filme da Viúva Negra? Ah, e também comentam sobre as outras notícias que a gente mostrou nesse vídeo. O que você está achando do agente americano? E essa teoria do Red Hulk? O que você acha sobre tudo isso? Deixa a opinião e é claro as teorias de vocês a respeito disso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações pra sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. Segue a gente também no nosso novo Instagram, o arroba NerdClube Brasil, pra entrar em contato comigo e é claro, mandar essa teoria pra mim. Muito obrigado mesmo, de coração a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!